O programa de concessões iniciado em 2012 teve sucesso em várias áreas, houve concessão de seis aeroportos, como a gente mostrou, uma concessão de uma extensão bem elevada de rodovias e nós temos plena confiança que essa nova rodada vai ter sucesso, lembrando que nós estamos aprimorando o modelo de ferrovias e agora houve recentemente autorização por parte do TCU para o modelo de licitação de portos, mesmo antes dessa autorização de licitação de portos, o que dependia somente de autorização infralegal, autorização de terminais de uso privado e renovações de portos, também já vem andando com grande velocidade desde 2013. Eu acho que essa velocidade, esse sucesso que a gente já viu em rodovias, portos e terminais de uso privado, vai se verificar agora também na área de ferrovias e na área dos arrendamentos portuários. Sobre financiamento, o ministro Joaquim ou o Luciano podem responder. Presidente, essa segunda etapa, o BNDES terá um papel relevante na estruturação dos projetos de financiamento, combinando um incentivo bastante atrativos à emissão de debêntures. Esse mecanismo está embutido na alavancagem, na medida em que o projeto emita debêntures, ele faz jus a um volume, um percentual maior de TJLP, que é a moeda mais atrativa, com taxas mais baixas, de forma que no resultado final, o custo final... Vou começar de novo. Nessa etapa de concessões, o BNDES manterá um papel relevante, garantindo sempre até 70% do financiamento do projeto total, 30% é a participação do capital do empreendedor e os outros 70% serão oferecidos pelo BNDES, sendo, porém, condições tais que há um forte incentivo à emissão de debêntures de infraestrutura. Como é que esse incentivo está construído? Está construído de forma que sempre que os empreendedores decidam pela emissão da debênture de infraestrutura, ele recebe um percentual maior de TJLP, que a moeda é o crédito mais barato, com taxas mais baixas, compondo o crédito em TJLP com emissão de debêntures, o custo total do financiamento se reduz em até dois pontos de percentagem, em 200 pontos base, como se fala em sistema financeiro, de forma que o novo, o que há de novo na proposta é esse forte incentivo à emissão de debêntures e, ao mesmo tempo, uma certa poupança de recursos em TJLP. Obviamente, a emissão de debêntures não é obrigatória e, se o empreendedor, por qualquer razão, preferir o financiamento do BNDES integral, ele receberá menos TJLP e receberá a parcela que complementa até 70% em um crédito a custo de mercado. Esse crédito a custo de mercado, porém, sempre será mais caro do que a debênture incentivada, porque a debênture incentivada, como se diz, dispõe de uma redução de imposto de renda. De maneira, o que está criado nessa etapa é uma forma de incentivar de maneira muito intensa o desenvolvimento do mercado de capitais, a emissão de debêntures. Essa é, em síntese, o que há de novo nessa proposta de financiamento. O BNDES continuará sendo o estruturador desses projetos, espera poder compartilhar também nos projetos maiores com outros bancos que poderão repassar parcela dos recursos. Nós não necessariamente concentraremos todo o financiamento, poderemos trabalhar e queremos trabalhar com bancos públicos e privados de forma a compartilhar o risco, especialmente nos projetos de maior escala. Bom dia, é Guilherme Mazui, Jornal Zero Hora, aqui. Desculpa. Pode ir, pode ir. Posso ir? Bom, o ministro Atônio Carlos Rodrigues, em quanto tempo serão duplicados os trechos das rodovias concedidas? Se mantém a previsão de cinco anos ou se fica criado o gatilho? E no Rio Grande do Sul, o bloco concedido tem um trecho hoje que tem um administrador que vai até 2017. O novo bloco todo será assumido a partir de 2017 ou leiloa em 2016 e o administrador pega esse novo pequeno trecho em 2017. E ao ministro Eliseu Padilha, eu gostaria de questionar, nos aeroportos, em quanto tempo após os leilões vai ser possível ver as melhorias físicas nos terminais, como ocorreu, por exemplo, em Brasília, está ocorrendo em Campinas? Você, olha, não tem a obrigação de cinco anos. Nós estamos em fase de estudo. Após que tiver o estudo, nós vamos saber exatamente como nós vamos conduzir. Bem, inicialmente, eu gostaria de dizer para todos os veículos que tu representas aqui que o Rio Grande do Sul efetivamente recebeu a contemplação da continuidade, da grande reestruturação que está sendo feita no Salgado Filho. Lá está sendo feita novo terminal de passageiros, vamos duplicar, novo terminal de cargas dez vezes maior, pátio de estacionamento de aeronaves para passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves para cargas, um novo hotel sendo construído dentro do próprio aeroporto e uma nova garagem igual ao edifício garagem que lá existe hoje. A concessão vence em julho. Na renovação, quem recebe, recebe com a incumbência de multiplicar por dois aquela que existe hoje, no mínimo. Portanto, há, com relação ao Salgado Filho, uma grande expansão, inclusive uma previsão de uma expansão da pista para 920 metros a mais com o que o Salgado Filho poderia operar os grandes aviões que hoje operam em todo o mundo. Claro, esta questão da pista a Infraero ainda vai licitar e depois da licitação é que a ordem de serviço poderá vir a ser dada. Quando se sentem os efeitos? Nós tivemos hoje, Brasília, quem desce em Brasília e quem descia em Brasília há três anos atrás, consegue responder com facilidade a pergunta. Nós temos um plano de investimento, lá no caso do Rio Grande do Sul, em execução. Nós deveremos ter o hotel terminado em 2016, o terminal de passageiros concluído em 2016, começo de 2017. Mas, na pior das hipóteses, no primeiro ano da concessão, e nós estamos prevendo a concessão no primeiro semestre de 2016, no primeiro ano da concessão nós já devemos ter o Salgado Filho, que já é muito bom, diga-se de passagem, ele vai ter em toda a sua extensão aquele padrão, ou ainda mais elevado do que aquele, porque os espaços para os passageiros serão multiplicados. Então, rapidamente, no máximo, há dois anos a contar de hoje, nós já teremos no Salgado Filho a nova visão do que será o Salgado Filho. Deixa eu só ditar, a concessão termina em 2017. Nós vamos ter uma extensão de 581 quilômetros, um investimento de 3,2 bilhões e vamos duplicar a rodovia da produção até Carazinho, duplicar o trecho do trecho a Porto Alegre e garantir a qualidade da freeway. Não, o trecho que está concessionado, não, ele vai assumir os trechos que nós vamos concessionar. Duas etapas. Bom dia, Edla Lula, do Brasil Econômico. Eu tenho uma pergunta para o ministro Nelson Barbosa e uma outra para o ministro Levi. Para o ministro Nelson Barbosa, o senhor fez um reconhecimento na sua apresentação de que a taxa de investimento atual é baixa. A própria presidenta Dilma, em diversos momentos no primeiro mandato dela, disse que buscaria, até de maneira obsessiva, alcançar os 25% na taxa de investimento. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais essa análise, apontando para a gente um horizonte de em quanto tempo a gente pode chegar a esse patamar de 25%, uma vez que alguns estudos apontam para uma queda esse ano. E para o ministro Levi, sem querer sair da pauta positiva, mas ainda tem uma perna da pauta negativa sendo discutida no Congresso, que é o projeto de desoneração. Vários setores estão negociando com o relator Pissiani a retirada, uma exceção do projeto. Por exemplo, comunicação, transporte. Ele já apontou que tende a criar essas exceções. Eu queria saber em que medida o governo está disposto a negociar e que setores poderiam ser beneficiados. Eu acho que, na verdade, financiar a Previdência Social é uma pauta positiva. A Previdência Social é uma das principais instituições do Brasil e, obviamente, a presunção de que as companhias não conseguem pagar a Previdência Social, suscitaria questões importantes sobre as aposentadorias. Então, eu acho que vamos ver o presidente da casa e a gente estão voltando hoje de viagem. Vamos ver como é que eles vão trazer amanhã como possibilidade. Mas eu estou bastante confiante. Eu acho que a maior parte das empresas já entendeu a importância da gente reduzir a renúncia implícita ou explícita naquela desoneração da Folha, que, como o presidente disse, faz parte daquelas medidas anticíclicas cujo tempo, de certo modo, já passou, que se esgotaram. A gente está vivendo uma nova fase, uma fase em que a estabilidade fiscal é absolutamente essencial. O que a gente fez nesses primeiros meses para garantir o reequilíbrio fiscal, que, obviamente, a gente tem que continuar construindo todos os dias, é fundamental para o que a gente está fazendo hoje. hoje, porque só com uma situação fiscal firme que a gente vai conseguir atrair investidores, que as pessoas vão ter confiança, não só no Brasil, esse ano, no ano que vem, mas que há 10 anos, que há 15 anos, que é, vamos dizer assim, o tempo do casamento dos investidores com as obras e as possibilidades, as oportunidades, os projetos que foram apresentados hoje. Então, acho que, como o próprio presidente está falando, a gente está dizendo aí de novas formas de financiamento, envolvimento do mercado financeiro. Na verdade, quando você faz isso, é uma possibilidade de todo mundo participar nesse programa, através de diversos instrumentos. Obrigado. Sobre a taxa de investimento, com a desaceleração da economia, houve uma queda da taxa de investimento no ano passado e se prevê uma queda adicional nesse ano, mas as nossas projeções já indicam que a taxa de investimento volta a subir no ano que vem e a gente espera que essa iniciativa de investimento e logística, junto com as outras ações de política econômica, de melhora de confiança, de recuperação do crescimento, vão possibilitar uma elevação gradual da taxa de investimento, fazendo com que ela volte ao patamar de 20% a 21%, algo entre 20% a 21% até 2018, que é o patamar que ela estava mais ou menos até 2013. E depois, passando disso, buscar números maiores. Mas acho que atingir um patamar de investimento entre 20% e 21% em 2018 é um patamar adequado para sustentar a recuperação do crescimento da economia sem gerar pressões inflacionárias excessivas. Eu sou Lua Eco, do Jornal Estado de São Paulo. Eu queria um comentário sobre outorga. Hoje foi autorizada a cobrança de outorga na concessão de portos e isso é uma coisa que não estava na versão anterior do Piu. Na versão anterior do Piu estava escrito como um dos principais pontos justamente o fim da cobrança da outorga como uma forma de diminuir custos. Eu queria saber por que essa mudança foi feita, tanto em portos quanto em ferrovias. E também quanto é que se espera arrecadar em taxa de outorga nos próximos dois anos. É verdade que hoje foi publicado o decreto que estabelece esse novo critério da maior valor de outorga nos itens para as concessões. E nós tivemos uma decisão do Tribunal de Contas da União recentemente com relação àquele bloco 1, que são 29 terminais. E agora nós estamos formatando o bloco 2, tendo em vista as realidades regionais, as necessidades da demanda e este novo bloco 2, que enviaremos ao Tribunal de Contas, já será neste formato de valor da maior outorga. E com relação a esta decisão que já foi do Tribunal de Contas, nós vamos voltar a conversar com o Tribunal de Contas, da possibilidade também de ser por este critério. Caso não seja, nós vamos fazer na maior movimentação e na menor tarifa. Portanto, pois não. Não, o primeiro bloco já está decidido pelo Tribunal de Contas, que é a maior movimentação e a menor tarifa. Mas nós vamos voltar a conversar tendo em vista a manifestação do setor que encaminhou correspondência ao Tribunal de Contas, a nós da Secretaria e ao planejamento, no sentido de que fosse observado este critério. E o decreto da presidenta está publicado no dia de hoje, portanto, não descartamos a possibilidade de entendimentos com o Tribunal de Contas para fazer sob este novo critério. Exatamente. Olha, você está perguntando de ferrovia. A ferrovia nós vamos estudar caso a caso. O que eu posso adiantar para vocês é que nós aperfeiçoamos o modelo, garantindo o direito de passagem, vamos aprimorar a concorrência no modelo de operar verticalizando e usar a PMI. E licitar por ortoga agora, caso por caso, ainda não dá para adiantar para os senhores. De memória da Folha de São Paulo, eu queria perguntar para o ministro Nelson Barbosa. O senhor estava aqui como secretário executivo da Fazenda em 2011, 2012, quando foi mudado o modelo de fazer concessões, principalmente em portos e rodovias, que era acabar com a autorga e tentar também quebrar monopólios para evitar e para tentar baratear o preço ao consumidor. Essa era a intenção da presidente, foi anunciada no Pio 2, no Pio 1, em 2012. E agora vocês voltam ao modelo que onera o setor produtivo. Queria saber se vocês estudaram quanto isso vai onerar o setor produtivo e o que pode ser feito para minimizar esses efeitos negativos na cadeia produtiva. Bom, Jimmy, em primeiro lugar, lembrar para você que o modelo de concessão de aeroportos que começou em 2011, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, o leilão já foi por outorga. Então, o governo já fazia leilões ou por outorga ou por tarifa. No caso de portos e no caso de ferrovias, foi feito inicialmente um modelo baseado em tarifa, baseado em movimentação, um modelo que refletia uma realidade fiscal do mandato anterior, um modelo que nas condições fiscais que nós temos hoje, ele se revela um modelo difícil de ser concretizado, dado que o governo tem uma restrição fiscal para fazer os aportes, seja no caso de rodovias. E também é um modelo que o próprio setor, eu acho que é só pergunta que sobranera o setor, o próprio setor de administração portuária e o próprio setor de ferrovias nos solicitou que adotasse a opção de outorga em alguns casos. E no entendimento dos investidores, dos operadores, a licitação por outorga traria mais eficiência. Então, eu acho que essa opção de usar outorga na licitação de alguns terminais portuários e usar outorga ou compartilhamento de investimento em algumas ferrovias vai melhorar a concessão, vai desonerar o setor produtivo. Ministro Barbosa, minha pergunta é para o senhor. As empreiteiras citadas na Operação Lava Jato poderão participar dessa segunda fase do PIL. Agora, para muitas, o problema não é nem poder ou não participar, e sim uma questão de caixa. Então, eu gostaria de saber o que os senhores pretendem fazer para viabilizar esse mega projeto sem as empreiteiras, considerando-se que no primeiro PIL, no caso das ferrovias, por exemplo, nenhuma das 12 foram licitadas. Então, eu queria entender por que esse otimismo dos senhores, da presidente Dilma, e essa dificuldade das empreiteiras e o que não deu certo no PIL número 1. Bom, Zileide, primeiro no PIL número 1, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que houve seis concessões, ou sete concessões de rodovias. Não foi inicialmente o que estava planejado, mas houve cerca de sete concessões de rodovias. Nessa questão das empresas e dos investidores, é importante separar os agentes. Você tem, na licitação, você tem o concessionário, que pode ser um conjunto de investidores, nacionais ou internacionais, e esse conjunto de investidores vai compor o consórcio, parte desse, um dos integrantes disso, pode ser uma firma de construção, como ocorreu em várias iniciativas no Brasil. Eu acho, nesse caso, existe uma disponibilidade de investimento no Brasil, não só de agentes institucionais brasileiros, mas também de agentes institucionais internacionais. Basta ver a colocação de títulos internacionais, feitas recentemente pela Petrobras e pela Embraer, que demonstram o apetite internacional por investimentos no Brasil. Então, acho que haverá investidores institucionais interessados em participar do consórcio que vai ganhar e operar a infraestrutura. Esse consórcio vai contratar firmas para construir essas obras. Essa contratação pode ser com as empresas que hoje estão sob investigação, pelo que eu entendi até do recente pronunciamento do ministro-chefe da CGU, essa investigação não inviabiliza a sua participação nos contratos, mas, nesse caso, são contratos privados. É um contrato de um concessionário que ganhou uma licitação, que vai contratar firmas para realizar a construção. Eu acho que essas firmas podem participar, mas o mais importante é que o Brasil tem também um setor de construção diversificado. Tem várias firmas médias que podem crescer, que podem se associar e atender à necessidade de obras dessas concessões. Eu tenho plena confiança que existe capacidade de engenharia e de projeto no Brasil para fazer esses projetos. O que é crucial para viabilizar os projetos é você ter expectativa de crescimento de demanda. E há uma demanda reprimida por infraestrutura no Brasil bem elevada. Essa demanda, com os preços certos, vai gerar interessados em investir e eu tenho certeza que tem gente capaz de fazer essas obras no Brasil. Quem é o governo vai se acessar mais? Quem é o... A lista, gente, por favor. TV CNT, Marina Mota, por favor. Bom dia, Marina Mota, TV CNT. Eu acho que eu queria retomar um pouco essa questão das empreiteiras da Lava Jato. O senhor falou que elas podem participar. O governo vê isso como uma certa preocupação? Tem receio que essas empreiteiras participem? E do ministro Levi, qual que deve ser o impacto desse investimento no PIB e se a gente deve esperar já algum resultado ainda este ano ou só no próximo ano? Bom, se você ver o cálculo dos investimentos dentro do período de 2015 e 2018, a gente vai ver que você está falando de gastos diretos, algo na ordem de 0,25% do PIB. 0,25%, um quarto de por cento. Agora, em geral, e a gente está calculando com mais detalhes, investimentos assim têm um impacto indireto muito significativo, que poderia mais que dobrar isso. Além do que, isso é uma coisa que vai na linha do que o Nelson falou e que eu mencionei lá no salão, como a maior parte desses investimentos são investimentos em infraestrutura já existente que tem um evidente potencial de aumento de uso, isso significa que também tem uma contribuição do lado dos usuários. Não é só o dinheiro que eu estou gastando, é como que eu estou fazendo a economia ser mais eficiente. Então, vamos pegar, por exemplo, a estrada de Chapecó. Se eu consigo baixar o custo de levar o frango até um porto, eu baixei os custos da exportação, estou aumentando a capacidade do nosso mercado. No próprio Rio Grande, você tem toda aquela produção lá de carazinho e arroz, uma opção de coisas ali. Eu consigo trazer aquilo e integrar ao resto da malha com a duplicação. Isso pode acontecer em dois, três anos. Isso significa redução do número de horas, de despesas, do custo do produto. Isso faz com que o PIB aumente, porque as atividades se tornam mais lucrativas. É exatamente toda a discussão que a gente tem sobre produtividade. Crescimento a gente consegue assim. Então, a gente diria que os investimentos diretos correspondem a um acréscimo só na parte de logística, algo na faixa de 0,25% do PIB. Os indiretos, eu acho que seria bem razoável de você mencionar algo na faixa de 0,25%. Pode ter algum efeito já esse ano? Pode. O mais provável é que você veja efeitos mais significativos em 2016. Esse é o nosso objetivo. A gente está no meio de uma travessia e a gente está querendo apresentar condições para 2016, já começar a desenhar esse horizonte de 2016, com mais investimento, mais crescimento, está certo? Porque a gente terá vencido o que a gente tem que fazer agora. Como eu mencionei, eu acho que é muito importante, numa economia de mercado, todo mundo está acostumado ao trabalho do Banco Central de coordenar expectativas do ponto de vista de preços, etc. Eu acho que, em uma economia da sofisticação do Brasil, você também tem um trabalho de coordenar expectativas para as pessoas começarem a se mobilizar para se prepararem para esse tipo de leilão, para o financiamento, para as instituições financeiras começarem a ir lá conversar com o BNDES, conversar com os potenciais participantes desses leilões, para oferecerem a sua capacidade de promover debêntos, promover diversas estruturas de financiamento de mercado. Eu tenho dito que, hoje, a gente já vê o mercado muito mais disposto a comprar créditos de médio e longo prazo. Eu, até no meu tempo de setor privado, tive experiência de haver bastante demanda por debêntos. E as que foram compradas, como eu falei, a gente não sente estresse, tem se comportado bem, tem tido rentabilidade. Então, assim, é um mercado que está já bastante pronto para reagir. E o que a gente precisa é, exatamente, dar as indicações do papel do governo, em muitas ocasiões, é você apresentar esse plano, essas coisas, para as pessoas poderem tomar iniciativa e se organizarem. Obrigado. Só continuando, como o Joaquim colocou, nosso papel aqui, a nossa preocupação, é viabilizar esses projetos de investimento. Esses projetos de investimento que serão objetos de licitação. E, nesse processo, não cabe ao governo ter preferências a favor ou contra qualquer grupo empresarial. É um processo de licitação que todos que tiverem aptos a participar, do ponto de vista legal, poderão participar. Nós queremos sempre a maior concorrência nesses projetos, para que isso se reflita em tarifas mais baixas para os consumidores, com melhor qualidade de serviço. E, novamente, independente das dificuldades que algumas empresas podem estar passando nesse momento, eu sei que uma coisa não mudou. O Brasil continua tendo capacidade de engenharia e de construção para executar essas obras, e o mercado brasileiro é capaz de se organizar do modo necessário para executar essas obras. Ministro Nelson, eu gostaria de acrescentar, a 262 Vitória, Minas Gerais, também nós vamos acrescentar no programa que chegou a autorização agora. Então, nós não vamos parar no investimento. Nós temos mais essa obra, que é um trecho de aproximadamente 180 quilômetros. A senadora Rosa está olhando lá e fazendo positivo. Estende o trecho. É o mesmo estende o trecho. Vai até a Vitória, então. Vai até a divisa de Minas Gerais. De Vitória a Minas Gerais. É o trecho adicional. Então, vai dar o bonde à Vitória. É o que está na página 24, que sai de Belo Horizonte à divisa do Espírito Santo. Vai ter uma extensão, pelo que eu entendo, da divisa do Espírito Santo até a Vitória. Pedro Peduzzi, Agência Brasil. Nesse anúncio de hoje, vocês sequer mencionaram o transporte de alta velocidade do trem bala. Levando em consideração que o TCU já pediu a reformulação total do estudo, a gente pode concluir que esse projeto foi abandonado, adiado ou vai ser alterado? Pessoal, esse não é o foco aqui desse primeiro, como disse a presidente, primeira etapa do plano de logística. Além do que, o projeto do trem bala tem mais desafios de financiamento, etc., participação do setor privado. Aqui, como eu falei, o nosso espírito realmente são projetos de um retorno econômico bastante claro. Vocês veem que a demanda é tão grande que está se até crescendo dinamicamente. O Espírito Santo, o governador, a senadora Rose, disseram, queremos estar dentro. Eu acho que é esse que vai ser o moto. Tanto o setor privado, como todo mundo vai estar dizendo, queremos estar dentro desse projeto. Obrigado. Adriana Fernandes, eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro Levi, o presidente do BNDES. Que a demanda pelo Brasil, isso pode ser verificado nas condições de mercado, mas há uma grande insegurança em relação ao financiamento para essas operações. O senhor, quando assumiu o cargo, anunciou uma política de diminuição do banco e o presidente do BNDES deu uma entrevista em que fala que é preciso mais dinheiro. Como conciliar essas duas coisas? E eu gostaria de saber se vai faltar dinheiro para o BNDES. E como que essa arquitetura financeira será construída, não está claro. Esse ponto é um ponto de dúvida. E também em relação à taxa de retorno dos investimentos, como é que isso vai ser melhor tratado quando a gente pode ficar mais informado do modelo. Bom, vou deixar o presidente responder, mas eu acho que sim. A gente tem falado, a gente está criando novas possibilidades de investimento. Como a jornalista Adriana falou, há demanda pelo Brasil, há apetite pelo financiamento. E a presidente foi bastante claro, os projetos terão a taxa de retorno, de remuneração adequadas ao risco, ao que envolve a quantidade de construção, as condições de financiamento, etc. Não há nada de especial em relação a isso. O BNDES tem, eu acho que para esse volume de investimentos que a gente está assinalando aqui, eu não consigo ver nenhuma dificuldade insuperável no BNDES, mas certamente o papel do mercado de capitais será importante. E esse é um trabalho que a gente já vem fazendo, já tomamos alguns passos e devemos estar apresentando maiores detalhes e novos instrumentos construídos com o próprio mercado proximamente. Então, eu acho que se você olhar ao redor do mundo, em geral você vai ter qualquer projeto maior de investimento e infraestrutura financiado por uma combinação de fundos de natureza, vamos dizer, estatais, pode ser através de fundos diretamente, pode ser através de um banco de desenvolvimento, aqui no caso do Brasil, principalmente o BNDES, e mercados de capitais. Por quê? Porque são investimentos de longo prazo. E os mercados de capitais são aqueles que são tipicamente para o longo prazo. Os bancos comerciais ajudam, tem uma série de, vamos dizer, papéis que eles podem complementar, mas você está falando de empréstimos de 15, 20 anos. E aí o normal são instrumentos de mercado de capital. Nós temos que trabalhar bem forte para tentar mitigar, administrar os riscos, tanto os gerenciáveis como os não gerenciáveis. A questão de participação do próprio setor de seguros no Brasil, setor de resseguros, tudo isso é importante. E tudo isso reflete o nível de sofisticação que a nossa economia já tem. A gente tem um setor financeiro bastante desenvolvido. Obviamente, esse setor financeiro, ele vai além de, geralmente, comprar títulos do governo. Ele oferece uma série de estruturas que vão administrando as diversas condições que qualquer projeto enfrenta. Aquilo que os economistas gostam de chamar os estados do mundo. Então, é assim que a gente vai trabalhar, ao mesmo tempo que a gente reduz os riscos inerentes aos projetos. Não vai faltar dinheiro. Eu acho, assim, como disse a presidente, não adianta querer apostar que não vai dar certo. Não adianta. O Brasil tem condições extraordinárias. Esses são projetos de demanda firme. O desenho que está sendo feito, inclusive, com o auxílio do setor privado, e aí as PMIs, os editais que o Ministério do Planejamento vão fazer, vão estar muito alinhados com o que é necessário para atrair esses recursos de longo prazo para projetos que ficam de pé e que vão ajudar a economia local. Não foi só o Espírito Santo. Outros estados também têm demonstrado que têm interesse de investidores locais. Porque o benefício, como disse a presidente, não é para a União. Esse benefício é ali onde as coisas acontecem. Então, todo mundo está se mobilizando para isso acontecer. Mas eu vou dar para afinar o nosso presidente, não é? Presidente Coutinho, o que o senhor acha que vai faltar dinheiro? Eu não estou conseguindo ouvir daqui. Responde a pergunta que foi feita pelo microfone. Vocês estão esquecendo de falar do sucesso da Rio Niterói, que já foi o primeiro leilão realizado em 2015, com investimento de R$ 1,3 bilhão e a baixa da tarifa, o que aconteceu com a tarifa. E não faltou dinheiro. Gente, tem uma fila aqui. Eu vou responder a pergunta. A Rádio Gaúcha agora é a última. Desculpe, desculpe. Bom, primeiro, primeiro ponto. Eu queria reiterar que todos os contratos, projetos em andamento, referentes a concessões leiloadas nos anos passados, no ano passado, tanto em energia quanto em logística, estão sendo e serão honrados. Quero deixar, reiterar claramente que não faltarão recursos para honrar todos os projetos que foram leiloados no passado. Ponto número um. Ponto número dois. Não faltarão recursos para infraestrutura, energia e para todos os projetos que estão nessa rodada e os próximos que serão anunciados em energia, em logística e energia. Por quê? Porque o BNDES anunciou, no fim do ano passado, para o ano de 2015, uma mudança no seu político operacional, na qual ele diferenciou as condições e preservou os recursos para os projetos de infraestrutura e energia, pela razão simples de que esses projetos demandam um longo prazo de maturação e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é a instituição que tem funding e condições de oferecer crédito de longo prazo. Portanto, ele continuará sendo uma âncora que oferecerá crédito de longo prazo para esses projetos. Porém, nesta rodada, há uma mudança qualitativa relevante. E eu quero que os senhores olhem aqui as últimas páginas. Primeiro, as condições não são uniformes para todas as modalidades de logística. Elas são diferenciadas para portos e aeroportos, por exemplo, onde a taxa de retorno é mais alta, intrinsecamente, nesses negócios. As condições de máximas de participação da TJLP, das taxas de juros de longo prazo, que é a taxa mais baixa, é menor e o percentual de debêntures é maior, podendo, no máximo de emissão de debêntures, chegar a 35% do projeto de emissão de debêntures, 35% em crédito baseado em TJLP, totalizando 70% de alavancagem do projeto. Então, aqui há um incentivo muito forte à emissão de debêntures. Existe demanda por debêntures? Sim, existe demanda por debêntures. O que faltava é a originação de projetos. Nós temos uma visão muito confiante que no momento em que, controlada a inflação, e o Banco Central pudesse sinalizar a redução de juros, eu não estou dando aqui nenhuma data, a expansão de demanda por debêntures, por investidores em geral, que querem diversificar suas carteiras, especialmente por investidores institucionais, será surpreendente. Nós esperamos que, nos próximos anos, a emissão de debêntures incentivada ocupe um espaço crescente no financiamento de longo prazo, junto com o BNDES. E o BNDES agora criou uma sistemática que incentiva o mercado a participar. Essa sistemática é muito simples, é um forte incentivo econômico. Na medida em que o mercado participa, o custo final do financiamento, o custo ponderado, fica mais atraente em pelo menos dois pontos de percentagem. Então, essa é uma diferenciação. Se você for olhar para rodovias, onde algumas das rodovias são mais desafiadoras, etc., já o percentual de emissão de debêntures é um pouco menor, 25%, e o percentual de TJLP é de 45%, no caso em que a debênture é maximizada. Então, é 45%, 25%, totalizando 70%. E, finalmente, no caso de ferrovias, considerando que o caso de ferrovias, pela intensidade de capital e pelo longo prazo de maturação de investimento, neste caso, o BNDES oferecerá até 70% em TJLP e podendo alavancar mais, se o mercado quiser, mais 20% em debêntures, podendo alavancar mais o projeto. Portanto, as condições estão diferenciadas de forma a poupar o uso do TJLP, incentivar o mercado de capitais e tornar sustentável a longo prazo o papel do BNDES no financiamento, em geral, da economia brasileira. Acho que esse, em síntese, é o modelo que está... É o que há de novo nessa apresentação, nessa rodada de financiamento. Por favor, agora, então, a última pergunta da Rádio Gaúcha. Renata Colombo, da Rádio Gaúcha. Minha pergunta para o ministro Eliseu Padilha. Ministro, com essa concessão de aeroportos agora, como é que fica a Infraero? De que forma será feita a reestruturação da Infraero? E para o ministro Nelson Barbosa, eu gostaria de saber, o senhor falou que as empresas estão autorizadas a entrar nessa disputa, a partir do lançamento dos leilões. Eu quero saber se empresas estrangeiras também estão, e se sim, em que moldes? Infraero. Na verdade, o registro é muito importante. Toda a nossa equipe da SAC, da Infraero, da própria agência, da ANAC, a equipe vocacionada à infraestrutura do Ministério do Planejamento, com grande dedicação, a equipe do Ministério da Fazenda, que cuida também de infraestrutura, conjuntamente, nós chegamos à conclusão que temos que fazer uma reestruturação da Infraero. A Infraero é, indiscutivelmente, a grande detentora do capital que se construiu em aviação civil no Brasil, salvante, naturalmente, a navegação aérea que é mantida historicamente pela nossa aeronáutica, mas o que tange a operação aeroportuária, nós temos a Infraero. E nós vivemos na Infraero o grande dilema. Nós estamos concedendo os nossos aeroportos e nós estamos tendo que ter, imediatamente, uma reestruturação para fazer com que a Infraero seja um player deste novo mercado competitivo e que ela possa ser também a fiadora e a mantenedora de todo o programa, todo o sistema aeroportuário brasileiro. Nós temos cerca de 3 mil aeroportos no Brasil, entre clandestinos e regularizados. Nós vamos ter 270 compondo um programa de aviação regional. E nós temos que ter, de parte do Estado, de parte do governo, um órgão com qualificação, com musculatura, e no caso da Infraero, com conhecimento. São 43 anos de experiência no mercado brasileiro. Todo o conhecimento que foi produzido em operação aeroportuária no território nacional foi a Infraero. A Infraero é que foi a escola de onde saíram players que hoje atuam em outras empresas privadas. Mas lá, na Infraero, é que se aprendeu a trabalhar. Portanto, o Brasil não abre mão da Infraero. E a Infraero precisa, sim, se reestruturar, adequar-se ao novo momento. Ela não é mais a operadora com exclusividade dos aeroportos brasileiros. Daí por que a presidenta concordou, autorizou, e a Infraero já decidiu, fundada neste grupo tri-ministerial, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda e do nosso, construiu uma alternativa. Primeiro, a Infraero Serviços. Nós vamos criar uma subsidiária da Infraero com uma empresa, uma parceira alemã, Fraport, que opera, apenas para referência, opera o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, de Lima, no Peru, de Delhi, de São Petersburgo, na Rússia, apenas para que tenhamos o tamanho da experiência desse nosso parceiro. E com ele nós vamos trabalhar no mercado interno e internacional também com a Infraero Serviços. Dois, nós estamos criando a Infraero Participações. Todo mundo sabe, mas é bom sempre que a gente rememore, que a Infraero tem 49% de participação no aeroporto de Brasília, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Viracopos, no aeroporto de Galeão e no aeroporto de Confins. Então, nós vamos construir uma empresa que vai cuidar especificamente dessas participações e, quiçá, de novas participações. As concessões que aí vêm, por certo, terão a participação da Infraero. Ainda a equipe do planejamento e da fazenda e a nossa equipe, vamos definir exatamente qual será o patamar, mas nós começamos raciocinando em 49. E o nosso piso mínimo é 15. Onde nós vamos ficar? A PMI que vai nos dizer. A propósito do PMI, alguém me perguntava quando eu cheguei aí, diz, vem cá, o que é esse volume que está aí? Eu emprestei um para o Levi, ficou menor, mas aqui está o que orientou o último processo de concessão. Este é um estudo de larga profundidade, em que nós temos que ter, então, os elementos para ver se a nossa concessão vai ser de 30 anos, que é o raciocínio inicial, se a nossa concessão vai ser de 20, que é o patamar inferior, em princípio, o que vai dizer tudo isto é este estudo. Quais os investimentos que nós teremos que fazer em cada uma destas concessões? O certo é que a Infraero vai continuar, sim, sendo o sustentáculo, o sustentáculo da operação aeroportuária brasileira. Individualmente, circunstancialmente, os maiores aeroportos serão operados por outros operadores, Guarulhos, Brasília, agora Gualeão, enfim, nós teremos grandes concentrações, mas a Infraero, no conjunto, continua sendo e será a maior operadora aeroportuária do Brasil por muito tempo. Portanto, quem tinha expectativa, diz, não, mas a Infraero, a Infraero, pergunta, a Infraero não está com funcionários demais, porque está concedendo aeroportos? Sim, nós estamos com um programa de demissão voluntária já ajustado com o quadro para 2.615 funcionários. E nós vamos aprimorar o aproveitamento dos demais para que nós possamos ser este player sonhado no mercado de operação portuária. Para resumir, a Infraero era grande, é muito grande, e se Deus quiser ainda vai ficar maior depois deste novo processo de reengenharia a que está sendo submetido. Previsão. A Infraero Serviços e a Infraero Participações já está criada. A presidenta autorizou, planejamento e fazenda concordaram, a Infraero correu e já tem a institucionalização interna da criação das duas empresas. Vamos formalizar, só o ponto de vista agora dos registros e das competências, mas é já, é ontem, a Fraporta já está escolhida, portanto, nós não temos mais o que fazer. Nós estamos prontos para começar a andar nas duas direções. A sua pergunta, Renato, é sobre participação de investidores externos. Vamos separar onde eles podem participar. Primeiro, no consórcio que vai ganhar a licitação, o consórcio que vai construir e operar a infraestrutura, a participação é possível de investidores externos, já ocorre, como o ministro Padilha colocou, em vários aeroportos, a participação de investidores estrangeiros. Não há limite para isso. São investidores estrangeiros que vão participar de uma empresa no Brasil, uma empresa que segue as regulações, as leis brasileiras. Esse consórcio vai contratar a construção de várias obras. Esse é um contrato privado entre o consórcio que ganhou a licitação e firmas privadas que vão realizar essa construção. A construção é um serviço que é feito dentro do território nacional. Não há restrição de participação de firmas estrangeiras, mas as firmas estrangeiras, para realizar a construção no Brasil, têm que constituir filiais e subsidiárias no Brasil, usando mão de obra brasileira. Então, na verdade, mesmo que a firma de construção seja uma filial de uma firma estrangeira, vai ser uma subsidiária no Brasil, contratando engenheiros, trabalhadores, operários, para fazer essas obras no Brasil. Nós temos aí, para falar para as associações de engenheiros e projetistas, nosso interesse é que a maioria desses projetos sejam feitos no Brasil. O Brasil tem capacidade de design, de projeção, de construção, de engenharia. E, obviamente, numa economia mundial cada vez mais integrada, esses escritórios brasileiros trabalham em conjunto também com outros escritórios no interior. Mas a própria natureza da atividade da construção civil faz com que ela não seja importada. você tem que construir no Brasil. Então, mesmo se uma firma estrangeira for fazer a construção, ela tem que abrir uma filial, uma subsidiária no Brasil, contratando trabalhadores brasileiros para fazer as obras. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, ministros. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.